Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Nós hoje vamos testar esta base da Primark, porque é assim, eu tenho ouvido falar imenso desta base e fiquei super curiosa para a testar, então decidi testar e vou testar aqui com vocês. Portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, como podem ver, eu estou com um base, porque eu ontem meti autobronzeador e estou com a cara muito mais branca do que o pescoço, portanto, agora vocês vão ver. E, então, a base que eu escolhi foi número... Ok, isto não tem número. Mas a minha é a cor Toffee, porque lá está, como eu fiz autobronzeador, eu escolhi um tom que combinasse com o autobronzeador e assim. Normalmente a minha cor, eu acho que seria a Ivory, ou... Acho que havia uma que era Sand Ivory, ou algo assim desse género. Só que lá está, como eu sabia que ia testá-la hoje, eu decidi escolher uma cor que ficasse aqui bem hoje. Portanto, esta é a que vamos testar hoje. O dia hoje está um bocado nublada, então vem nuvens, as nuvens vão embora, portanto, a luz vai estar a mudar assim um bocadinho por isso, peço desculpa. Mas, como vocês podem ver, este aqui é o meu tom de pele, saio autobronzeador, portanto, eu normalmente escolheria vários tons mais clarinhos. Se realmente resultar, provavelmente eu vou voltar à primar, que eu vou escolher uma cor mais clarinha. Mas então, vamos lá testar esta base. Eu vou só começar por aplicar creme. Vou utilizar este aqui da Simple, porque é o que eu normalmente faria. E por cima, eu vou colocar água de rosas, para deixar a pele hidratada antes de colocar a base. Então, o que é que esta base promete? Ela promete um acabamento velvet, ou seja, é suposto a pele ficar abuldada e promete também uma cobertura média a alta. Portanto, vamos lá ver. Ah, e aqui também diz que é suposto dar um efeito de segunda pele, ou seja, é suposto ter uma cobertura alta, mas dar um efeito natural. Já agora, aproveito para mencionar, antes que eu me esqueça, para variar, não é? O preço desta base é 6€ e ela vem assim com este aplicador que eu amo, que é super higiênico, que é um conta-gotas. Sim, eu vou só colocar aqui uns ganchinhos para não estar a colocar base no cabelo. Este conta-gotas não está a apanhar produto nenhum. Isto não está a ser produto, não está? Eu normalmente até gosto destes aplicadores, mas este aplicador não está a apanhar produto nenhum. Para aplicar a base eu vou utilizar esta esponjinha da Real Techniques, que já está umedecida, portanto, eu vou começar a espalhar. Boa cobertura até agora, pelo menos. Está a tapar as imperfeições. E realmente a cor, ela combina com a cor do pescoço, que é ótimo. E não é que realmente a base tem uma cobertura média a alta. E realmente não está a dar um efeito muito pesado à minha pele. Ela está-me a fazer super lembrar a base que eu tinha antes de colocar esta, que é esta base aqui que vocês sabem que eu amo, que é a Maybelline Fit Me Matte & Poreless. Eu amo esta base e realmente o efeito é super parecido, portanto, Primark, estás-me a surpreender. Vou só acabar de colocar aqui em alguns sítios. Há aqui umas zonas em que eu tenho vermelhidão e não está a tapar muito bem, portanto, eu vou colocar mais um pouco. E colocando mais um bocadinho, já tapou a vermelhidão. Realmente eu estou super surpreendida, porque eu vou aproximar para vocês verem. Estão a ver? Eu tenho um efeito mesmo assim luminoso e tenho cobertura alta, eu até acho que é mais alta do que média e realmente fica super bonita na pele. Estou a gostar muito. Agora, eu vou colocar corretor de olheiras e vou acabar a pele, que é para ver também como é que corresponde com outros produtos. E depois eu venho aqui e faço-vos o update para vocês verem como fica. Já acabei de fazer a pele e como podem ver ficou super bonita a pele. Respondeu super bem com os outros produtos que eu utilizei. Só para referência, para vocês se quiserem saber. O corretor de olheiras que eu utilizei foi este aqui da NYX, que é o HD Studio Photogenic. Mas... Depois utilizei pó, utilizei este aqui que é o Nude Illusion da Catrice. Depois utilizei esta paleta da Primark, da coleção de nudes que eu amei. Que tem assim este bronzer, que foi o que eu utilizei. E misturei um bocadinho deste iluminador com este rosinha. E por último, para blush, algo que eu adoro fazer quando estou assim com um bronzeador é utilizar blush laranja, porque fica super bem com pele bronzeada. Laranja e vermelho ficam muito bonitos quando a pele está bronzeada. Portanto, fica aí também uma dica para vocês se estiverem assim mais bronzeadas. E foi isto. Eu realmente estou super surpreendida. Eu já tinha ouvido falar bem desta base, mas nunca pensei que fosse assim este efeito. Porque realmente está uma pele super bonita. E se eu não soubesse que a base era da Primark, eu nunca diria que era da Primark. Porque realmente esta cobertura com este efeito assim mais natural é super difícil de encontrar. É algo que eu adoro. Portanto, eu acho que vou continuar a utilizar. Claro, agora eu também vou ver como é que a base vai responder ao longo do tempo. E vou agora acabar de fazer mesmo toda a minha maquilhagem. E já venho aqui falar com vocês. Já terminei a minha maquilhagem. Portanto, eu agora estou com a pele exatamente da mesma forma. Continuo com a cobertura super alta. O efeito continua natural. Eu não sinto nada a base pesada na pele. Mas lá está. Tal como com a coleção Nudes da Primark. Eu agora vou utilizar a base no meu dia a dia. Vou ver como é que é a duração. Como é que é... Pronto, nós no dia a dia é que nós realmente vemos como é que uma base funciona. Portanto, é isso que eu vou fazer. E lá está. Depois eu dou-vos o apelete no Instagram, que é o que eu normalmente costumo fazer. Por agora, eu realmente adorei esta base da Primark. A sério, eu não sei o que é que a Primark anda a fazer com os produtos de beleza. Mas, realmente, eu ando super surpreendida. Porque as coisas têm boa qualidade. Eu utilizei esta paleta para fazer hoje a minha pele. Para utilizar como iluminador e bronzer. É algo que eu tenho utilizado imenso no meu dia a dia. Os piscais também têm utilizado imenso. Os da coleção Nudes. Enfim, eu já vos dei lá o apelete no Instagram. Portanto, não me vou estar a repetir. Mas, realmente, as coisas são boas. E dão vontade de voltar a utilizar. E, muito sinceramente, acho que vai acontecer o mesmo com esta base. Mas, lá está. Depois dou-vos o apelete. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido útil. Deixem-me lá embaixo nos comentários se já testaram a base. O que acharam. Se não testaram. Se querem testar. Portanto, já sabem. Deixem o vosso gosto. Se gostaram. Subscrevam lá embaixo o canal. E ativem as notificações no sininho. É super importante vocês deixarem o vosso gosto. O vosso comentário. Subscreverem o canal. Porque o YouTube anda todo louco. E não anda a entregar os vídeos a vocês que querem ver os vídeos. Garantam lá embaixo que fazem essas coisinhas todas. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho